Ele está com um livro meu, ainda pede para que eu algo nele escreva, isso me honra. Então não peço desculpas, no máximo, peço a licença, mas desculpas não há necessidade, porque sou eu que fico honrado. E eu dei um hábito, a cada um dos livros que eu escrevo, e cada um deles, sempre uma virtude. Virtude. No mesmo livro, a mesma virtude. Portanto, além do teu hábito meu, eu escrevo sempre nele uma virtude. E o livro mais recente que eu lancei, que eu vi, vem ali, chama-se Não se Desespere. São 31 provocações filosóficas. E nesse livro, o irmão Arrindo, um autógrafo que eu escrevo, ó, alento. Alento. Você sabe que a palavra alento está ligada à palavra alito. Está ligada à ideia de sopro. Alento é aquilo que te inspira. Por exemplo, enquanto as crianças e jovens aqui tocavam e cantavam, depois dessa dança especial, nós ficamos animados, cheios de anima, cheios de alma. Ficamos com o Espírito. De propósito, eu fiz isso. O sopro, aquilo que sopra, aquilo que nos inspira. A palavra Espírito, como sabe muito bem o professor Cláudio, está ligada à Espírito. A ideia de inspirar, isto é, a emissão de algo que mostra a nossa vitalidade. E por isso, se nós estamos nesse 12º Congresso, nós precisamos, sem dúvida, lembrar que a finalidade da arte é inspirar, dar vitalidade, dar alento, dar ânimo. Eu, um dia, escrevi um livro com uma pessoa que é, para ti, diretamente, um grande teólogo. Muita gente acha que ele é padre, mas ele não é padre, que é o Frei Beto. Muitas pessoas o leem, não conhecem. Ele é um religioso, mas ele não é um sacerdote. E Frei Beto, ele e eu escrevemos um livro chamado Sobre a Esperança. Sobre a Esperança. E quando eu autografo, eu escrevo nele, ânimo, diálogo, de animação. Mas o livro se inicia com um diálogo nosso sobre a esperança, que menciona, talvez, aquela que, para mim, vendo essa figura de Jesus de Nazaré aqui, que alguns chamam de Jesus Cristo, mas vendo essa figura de Jesus de Nazaré, penso que, talvez, não devemos esquecer da mais importante expressão, do meu ponto de vista, que tem a ver com a educação, feito um dia, pelo Jesus, na crença dos cristãos. Segundo os cristãos, há um registro muito interessante, num dos quatro evangelhos, que é o evangelho de João. Se você já pegou a Bíblia cristã um dia, deve ter observado que o evangelho de João, ele não é um dos sinóticos, não é um dos outros três, que são sinóticos, e ele contém uma carga de filosofia ou de teologia, que é muito mais intensa do que os outros três, de Mateus, Marcos e Lucas, que são mais um relato. Ainda assim, nesse evangelho de João, há algo que tem muito a ver com você e comigo, especialmente se você for professor ou professor, como vários de nós somos, porque lá na Bíblia, os cristãos pegam, evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Para nós, a área de educação é fácil, é 10, e nós gostamos dessa ideia. Então, lá em João, 10, 10. Segundo os cristãos, Jesus disse, quero que tenhas vida e vida em abundância. Olha que frase forte, quero que tenhas vida e vida em abundância. Não é mini vida, subvida, menos vida. É vida em abundância. E o que é uma vida abundante? Uma vida abundante é aquela na qual não se ausente o lazer sadio, a sexualidade saudável, a religiosidade libertadora, o trabalho digno, a moradia honrosa, o lazer especial, a amorosidade da convivência. Isso é vida em abundância. Você sabe que abundância não é nem desperdício e nem exagero. Por exemplo, uma mesa de Natal abundante não é aquela que tenha muita comida, mas aquela que tenha com quem você repartir. Porque se você não tiver com quem partilhar, não há abundância. Há pessoas que têm uma mesa cheia de coisas e abundância alguma, porque ele não tem com quem partilhar ou ela. E muitas vezes você tem uma mesa com pouca coisa material, mas absolutamente abundante. Vários de nós aqui na nossa vida, quando mais jovens, alguns de nós, quando vários tínhamos, inclusive, muita carência de recurso, várias vezes nós fizemos nossos almoços de domínio com o que cada um trazia. e cada um trazia um pouquinho e sobrava e todo mundo levava alguma coisa. Olha que milagre magnífico. Cada um trazia um pouco e um pouco ao se juntar com a de todos e todas. Sobrava a tal ponto que cada um de nós levava alguma coisa. Isso é abundância. Isso é abundância. Olha só. Cauta ela que nós vivemos numa sociedade em que alguns confundem abundância com propriedade material, com o ser possuído por aquilo que possui. Interessante. A gente volta a uma frase atribuída a Jesus pelos cristãos. Quero que tenhas vida e vida em abundância. Mas a beleza da frase, ela não está só na intenção. Que é o tenhas vida e vida em abundância. A beleza da frase está naquilo que nos congrega. A beleza da frase está em ela ser no plural. A frase é quer que tenhas vida, não é quer que você tenha vida. Como educação é plural, vida é plural, ser humano é plural. A ideia é quer que tenhas vida e vida abundante. Nesse sentido, nós somos artesãos, artesãs, artífices, ou como foi lembrado aqui, somos artistas, homens e mulheres que nos dedicamos a cuidar da vida. Há várias outras pessoas nesta sala que não sendo professora ou professora também cuidam da vida, cuidam da comunidade, pessoas da área de saúde, da área de segurança, seja na Polícia Militar, seja na Guarda Civil, pessoas do campo da atenção administrativa, do direito, mas a quase totalidade, nesta sala, nos dedicamos à educação escolar. E eu não tenho dúvida que talvez nosso grande programa para sermos artífices é a construção, sim, de uma vida que seja abundante para todos e todos. nós ainda não temos, mas teremos. Paulo Freire, nosso grande educador, porque eu tive a honra de trabalhar há 37 anos, Paulo Freire usava uma expressão para classificar aquilo que ainda não é, mas pode ser. Paulo Freire usava a expressão o inédito viável. o inédito viável. O que é isso? Aquilo que ainda não é, por isso é inédito, mas pode ser. E por isso é viável. O que ainda não é, mas pode ser, vida, bondade, para todas e todos. Eu tenho um apreço imenso pela música, e quando vi as crianças e jovens socando, nós até comentávamos que nós somos radicalmente poucos, não só não cantando.